Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno. Gente, estamos aqui no canal e eu quero orar pelas pessoas que estão com problema de saúde. Muita gente com problema de coluna, muita gente com feridas que não secam, muita gente com dores de cabeça constantes. Eu sei que tem gente agora me assistindo que já tomou remédio, fez tratamento, nada resolve, poder da fé vai resolver. Vamos falar com Deus. Pai Nosso que está nos céus, si no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver. És meu Pai também meu paraíso, se eu me ligar no teu poder. Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo, está no homem, na planta, na fera, na ave que canta, no céu ou no mar profundo. Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver, é a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo ser. Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também. Assim na terra como no céu, Deus está na matéria porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são. Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno ou então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz. Pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar. Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário, terra que planto, terra que piso. O pão nosso é a paz, é a harmonia, é amor, é a sabedoria, é tudo o que eu preciso. Nos dai hoje. Foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo, pede e tu receberás o que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há cartigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor. Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz. Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz. Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa, de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo o meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendige. Mas livra-me do mal, o mal seu quem crio, quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem. Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento tem o poder de tudo, inclusive curar esta pessoa quando ela comer deste pão. Amém, amém e amém. Coma do pão, receba saúde, pega esse pão, dá para alguém que está enfermo na tua casa, que essa pessoa será curada em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Olha, o nosso WhatsApp está à tua inteira, de posição 0 operadora 919-8476-6926. 0 operadora 919-8476-6926. Ou aponte a câmera do teu celular para esse QR Code, faça parte do meu canal de mensagens e orações no Telegram. Ok? O nosso Instagram, arroba bpleno. Siga-nos e receba orientações espirituais. Eu quero chamar a sua atenção porque a gente está preparando a Igreja do Santuário para a grande vigília da virada. Você quer uma virada na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira, sentimental, familiar e espiritual? Vigília da virada neste sábado, dia 31 de dezembro. 2022 foi marcado como um ano de recomeço para muita gente, mas tantos outros sofreram perdas irreparáveis. Enquanto uns sorriam pelo nascimento, outros perderam entes queridos. Enquanto uns se alegraram por suas conquistas, outros tiveram motivos de choro e tristeza. Então, como garantir um ano de paz e prosperidade, mesmo a tantos desafios que 2023 promete? Priorizando a comunhão com aquele que tem o poder de te proteger e abençoar em todos os 365 dias do novo ano. Começa às 10 horas da noite e a Santa Ceia, meia-noite, termina meia-noite e cinco. A gente vai determinar que o novo ano vai te trazer uma nova vida. Você pega um pedaço de papel e você escreve aí o seu projeto, o sonho que você quer realizar e traga para apresentar com a sua família nessa grande vigília da virada na Igreja Santuário Comigo Bispleno. Sábado, dia 31 de dezembro com a Santa Ceia da Virada, 10 horas da noite. O endereço está aí, Roberto Camilier, 1494, próximo ao canal da Quintino, ao lado do Moinho Três Corações. Te aguardo.